Música Olá de novo, tudo bom? No vídeo de hoje, eu sou o canal da Lari Blu Ghost No vídeo de hoje, vamos fazer a parte 6 de Dollar World do Roblox E vamos pegar a primeira chave Vamos lá! Eita peste, o que a pessoa pensa? Duas horas depois Duas horas! Demorou mais duas horas! Tá, tá bem demorando Eita peste, o que a pessoa pensa? Tu doido? A doida Tu é banida, né? Por que você é dessa equipe se você... Se eu kid Tá, meus amigos? Tô vendo aquele personagem de Naruto? Não sei se existe um personagem de Naruto que teleporta Vamos... Não sei se existe um personagem de Naruto que teleporta Não existe Que pena Tá? Ah, não olha aquele chato Aquela pessoa acha tão chata Olha aquela pessoa chata do comecinho Lembra dele? Sim Eu lembro dele Na verdade, ele aqui só pensa porque... Cala tua boca O que tá acontecendo? Tá? Cadê meu colosso? Quem é esse daqui? Não sei o que vai vir, né? Esses Dorlos? Tá, né? A gente tem que pegar um monte desses bichos Vamos matar todos os treinadores dessa vida Não sei qual é o nome dos Dorlos que vai vir Vai vir o maniguelho Vai vir esse bicho que eu não me lembro Vai vir esse bicho que eu não me lembro Eu não tenho esse bicho Vou pegar esse bicho Desistindo de encontrar os bichos Vai vir esse? Tá, quanto time que... Eita, velho Vai vir um treinador mais super difícil Mano, eu aguento o treinador De jogo de picomão Que tem um monte de bicho Então eu vou matar esse Vou matar esse Oxi Vamos lá E pronto Vamos matar esse E pronto Com esse E pronto Vamos acabar com esse daqui Que é o último E... E pronto Vamos continuar andando Pra pegar os bichos Vamos continuar andando Tá uma menina aí, ó Tá uma menina aí Com a Júlia Tem dois picomão Então vamos lá Olha que bichinho fofinho E também vamos destruir E... Pronto Vamos com esse E pronto Explorar mais desse mundo Que vamos lá Só vai, Larissa Só vai Vamos lá Vai, Larissa Entra Porque aqui tá difícil Vamos entender Não é nessa jornada Será que vocês ajudam De salvar a rainha Por aqui Que que houve Pensava que vocês Mano, acabou de demorar Pra pegar o negócio Então vamos lá Será que é aqui Eita Che... Gol bambam Quatrocentos Doi Gente Chegou Gol bambam Quatrocentos Quanto Mano, chegou Bambam Dois ponto zero Eu perdi o Kramer Deixa eu vou vir Ô Jô Vou vir Tá Vai dar mesmo Com essas coisas Tá Não tem Meu coço Labirinto Chato Labirinto Chato Fazer uma coisa Chata Mano Céu Dessas Coisas Eu vou Que eu quero Nesse bicho Menininha Então vamos Buscar rapidinho Aí Porque É um time De bicho Aí Eu só Complicava Nessas Histórias Vamos Passar Desse Daqui Vamos Passar Desse Daqui Vamos Lá Pronto Pessoa Chegamos O que que é isso Tá Eita A gente tem que destruir ele Tem quatro bichos Vamos Matar ele Com muita Força Criança O bicho É meu cara Coitado Me encher dele Vamos Matar Esse cara Logo Eu sou Baribu Eu sou Baribu Você não pode Matar Meu Nazar Sam Bom Matou TJ Porque O meu celular Caiu Mas ele Não tem problema Eu Deixa eu Vou Vou Para o portal Desgrava Deixa eu Que eu Fui Eu Fui Que Uau Que incrível O jogo Vou guardar meu time De esses bichos Porque Precisa de mais lendárias Para o pavos Vou adicionar Que esse gato Lixo Todos são Lixo Vou guardar Deixa o gato Você Que não é Meu Vixi Deixa Todos Deixa Todos Que se não Não usam No meu time Porque Eu preciso De lendário Cara Lendário Procarib Lendário Agora Pronto Vamos naquele Lá Vamos conseguir Zerar Nesse mapa Watcher Dá Né Jô Ninho Você Levou Que isso Tá Né Jô Então Vamos conseguir Derrotar ele Só por causa De memória Não está lá Mas não tem Problema Jô Só penso Porque Ele é só Mais difícil Véi Faz efeitos Grava no Youtube Agora Vamos destruir Ele Vamos destruir O carinha Oxe Fruso Tá vivo Chegou O Novo Weave Chegou O Novo Weave Isso aqui É Weave Weave 400 Quanto Que é Weave De Vrido Tá Não Tô Nem Brincando É Weave É Weave Então Vamos Lá Vim Destruir Pão Pau 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 Gagaga Só vem com essas coisas Mano Derrotamos Chato Menino Tão chato Assim Oxi Oxi Perdi Meu corpo Vou curar Meus bichos Pra você Não matar Meus bichos Nunca Os meus bichos São imortais Mesmo Vamos lá O jogo O jogo Vamos derrotar ele Cara Vamos derrotar esse chefe Minha gente Quem quer derrotar um jogo Com um chefe Olha que fofinho Esse bichinho Para chamando Vamos lá Pau Pau Para Para Pum Pau Eta Véio Será que eu vou ganhar Chave Gente Tá Ganhei 400 Tá Storky Remaker Scroll Eta Peste Corre 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 Meu Deus Meu Ele destruiu o tempo Ó Meu Abota Do Roblox Sumiu Agora Tô bugada Eta Peste O cartão Meu lendário Preferido Eta Corre Eta Peste Corre Gente Eta Gente Eu perguntei Nas minhas calças O bicho Dele Que nem Tô Falando O bicho Nem Dele Nem Tem Voz Pronto Finalmente Aquela Menina Com Cabecinha De Cremozinho Aquela Menina Com Cabeça De Cremozinho Salvou A Gente Graças Deus Pegou Uma Chave E Agora Vamos Fazer A Próxima Provisação E Mano Isso Foi Incrível Insano Super Pra Caramba Mano Meu Vai Tá Todo Bugado Então Esse Foi O Vídeo Se Inscreve Ao Canal E Nos Próximos Vídeo No Youtube Então Até Então Tchau Então Até Próxima Um Beijo Minha Gente